Fala, Fenômeno Azul! Estamos aqui com o novo contratado do Clube do Remo, Neto Moura. E aí, Neto? E hoje ele vai bater um papo com os sócios remidos. Neto, antes dessa estreia, como é que vai pegar essa pressão dos torcedores? Como é que tu vai encarar esse bate-papo? Não, tá tranquilo. É sempre bom ter esse contato com os torcedores, né? Espero que vocês gostem aí do nosso bate-papo. E tamo junto, torcedor do Leão. Bora lá conferir agora esse bate-papo com exclusividade aqui na Remo TV. Então, meu nome é Mariette Figueiredo. Eu sou lá do município de Melgaço. O meu amor pelo clube é uma herança familiar. O sangue azulino, ele corre nas veias da minha família. É de pai pra filho. Eu frequento o estádio desde a época da Geraldo Mangueirão, certo? E seja bem-vindo. Obrigado. Você vai ter uma missão muito grande, né? Que é ajudar o Remo a fazer gol, né? E a pergunta que eu vou te fazer, Neto. Você já conhecia algum jogador desse atualmente do plantel do Remo? Tô muito feliz, primeiramente. Muito feliz de estar aqui no clube do Remo. É uma oportunidade muito grande pra minha carreira. Um clube que já conhecia, que tem a sua torcida apaixonada. E conheço, sim. Conheço alguns jogadores. O Igor, lateral esquerdo, o Igor Fernandes. Conheço o Rafinha também. Passou comigo lá no Mirasol, agora no começo do ano. E o Gerson, o preparador físico. Então, o grupo me recebeu muito bem. Tô muito feliz de estar aqui, como eu falei anteriormente. E espero corresponder às expectativas aí. E dar a vida dentro de campo. E ser feliz aqui, né? É o que eu busco. O que eu busco é fazer os gols que você pediu. Meu nome é Mauro Valente. Tudo bem, Neto? Beleza, Mauro. Você acha que vai ter alguma dificuldade aqui de adaptação no clube? Devido até mesmo ao nosso clima, que é muito diferente. Ou você acha que vai ser tranquilo? Cara, eu já tinha jogado aqui algumas vezes, né? Já conheci o clima. É diferente quando você tá aqui diariamente, né? Eu venho de um lugar que é bastante calor, que é o Mirasol, né? E tô me ambientando aos poucos. Espero que nos jogos aí possa ir bem, possa dar o meu melhor. E eu acho que questão de clima, de tempo, isso aí não vai me prejudicar, não. O último time que você jogou, fez quanto gol? Então, eu passei, tava no Mirasol, né? Desde o começo do ano. Fiz, eu acho que eu fiz uns 25 jogos, eu acho. Fiz dois gols. E tô muito feliz, como falei, de ter acertado aqui com o Remo. É um clube de tradição. E espero continuar fazendo bons jogos e fazendo gols. Que é o que a torcida espera. Você já, quando você chegou agora, né? Você já vinha mantendo o treinamento? Você chegou já em forma, pronto pra jogar? Ou precisa de um tempo pra tentar recuperar a forma? Então, eu vinha jogando já, né? Eu era titular da equipe lá. Cheguei aqui faz três dias, eu acho, mais ou menos. E tô em forma. Vinha jogando, sempre joguei. E aqui eu venho pra buscar meu espaço. E espero que logo, logo, possa estar em campo aí pra representar os torcedores e a equipe do Remo. Então, Neto, eu sou novata aqui com o título remido, né? Tava muito tempo esperando comprar um título, né? Só que agora, com colocar esse na venda, eu aproveitei a oportunidade, né? Eu avante do rei. O que tu achou da estrutura aqui do nosso time? Tipo, eu não conhecia antes, né? Mas cheguei aqui, me impressionei. É um time que vem crescendo a cada ano, né? Esse ano, já na Série B, é um feito muito grande pro clube. Espero ajudar. Quem sabe, lá na frente, a gente possa alcançar algo mais. Mas o meu objetivo é esse, é ajudar o Remo. Fazer com que o Remo cresça cada vez mais, que é o mais importante. A torcida do Remo é uma torcida muito exigente. Você tá preparado pra lidar com essa pressão? Cara, com certeza. A gente que vive no meio do futebol é bastante cobrado, né? O que eu posso falar pro torcedor é que eu vou dar a vida em campo. Vou representar muito bem a equipe do Remo aí. E, se Deus quiser, conquistar os objetivos do clube aí no decorrer do resto do ano. Fala, torcedor azulino. Se quiser participar dessas experiências, seja sócio remido. Lemprim crucou. Tchau. Tchau. Obrigado.